Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, levando saúde, paz, levando muita luz, né, gente? É o que eu sempre falei e falo. Se a gente tem saúde, se a gente tem paz, se a gente pode ir e vir, né? É tão bom, né, gente? Não depender de ninguém, né? A gente poder ir e vir, é muito bom. Eu sempre falei, né? A gente pode passear sozinha, andar sozinho, ir no banheiro sozinho, né? É tão bom, não precisa a gente depender de ninguém, né? E eu quero agradecer aqui também. Nossa, meu Deus, quantas mensagens positivas, quantas mensagens falando. Força, Dona Maria, Deus abençoe a senhora. Aqui eu quero agradecer cada um de vocês que foi lá, deixou sua mensagem, né? É assim mesmo, né? Tudo é assim, força, é muito triste. Então, eu quero muito agradecer a cada um de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe mesmo, que Deus proteja muito vocês. E é assim mesmo, gente. A gente tem que aproveitar tudo quanto a gente tá com saúde, não é verdade? Muito obrigado, Deus abençoe. Olha, esta aqui, com certeza, é uma catleia. É uma que eu comprei quando eu fui pra casa da minha avó, minha avó, credo, da minha sogra. Então, gente, ó, é a segunda vez que ela abre. A primeira vez ela abriu, ela não gostou do lugar. Aí eu tirei ela e coloquei aqui nesse tronco. Olha só, gente, olha que beleza. Ó, raízes. Aqui ela ainda tá sofrida, por quê? Ela ainda estava em fase de adaptação. Mas olha só que beleza que a gente vê que ela já gostou daqui. Linda, linda flor dela. Olha que labelo lindo, gente. Olha que labelo mais lindo isso. Maravilhoso, né? Amarelinho, com lilás, muito lindo. Ela tá muito bonita. Aqui tem a minha flor de maio, que eu mostrei pra vocês, que já está fechando, mas ó, tá parecendo uma árvore cheia de botões. Minha bromélia. Olha que coisa mais linda. Olha isto, gente. Há outro botão aqui pra abrir. Olha, daqui é uma, me parece, gente, laranja. Ó. Olha que labelo lindo. Um labelo lindo. Vou colocar ela aqui, pra gente ver melhor. Gente, olha o tamanho dessa haste, dessa falainopsa aqui, ó. Essa daqui é aquela que eu troquei e a mulher deixou pra mim e falou que não sabe cuidar. Ó, quero mostrar também. Olha que flor mais linda, gente. Tão pequenininha, mas tão bela, né? Muito, muito bela. E aqui nós vamos nos nossos bate-bola. Bem legal. Algumas perguntinhas e eu vou respondendo. Ó, vou ficar bem aqui. Primeira pergunta. Neuza Oliveira. Muito linda as orquídeas. Boa noite, dona Maria. minha. As simbídeas, ela gosta muito das simbídeas. Mas diz que pra florir tem que colocar gelo. A minha faz três anos que não flora. Eu não coloco gelo. Eu nunca coloquei gelo. Aliás, aqui, pra mim, a simbídeo precisa de pegar sol. Se não pegar sol, as minhas não dá flor. As minhas pega chuva e sol. Inclusive, eu tenho orquídeo que eu plantei no chão. As que estão no chão estão com ácidos florais, pra ter uma ideia. tá bom? Cecília Oliveira. Eu vou colocar assim, eu leio e coloco assim alguns trechos, depois meu filho deixa, porque às vezes é comentário muito grande, tá, gente? Boa noite, dona Maria. Ela diz que ama os meus vídeos. E a pergunta, ela quer saber de quanto tempo eu coloco os meus bocache. Ó, daqui é trouxinha de bocache. Como tem bocache e osmocote, o bocache eu coloco de três em três meses. O osmocote, cada oito meses. Então, quando eu abrir aqui, só vou colocar o osmocote. Osmocote a cada oito meses. O bocache a cada quatro meses. Tá certo, meu bem? Então, tá. Então, agora, vamos para a pergunta da Francisca Camelo. Ela mora em Fortaleza. Queria, ela mesmo queria se presentear com orquídeas, porém, é muito quente. Qual espécie que eu... posso ajudar ela lá? Olha, o que eu te aconselho em lugar quente? Catleia. Catleia gosta de lugar quente, tá? Falaenopsis. Ela não gosta de lugar muito quente, mas ela precisa de um pouco assim, ó. Tá vendo aqui, ó? É 65%. Ela precisa disso daqui para florir. Olha que bela haste, ó. Ó. Tá vendo? Então, ela precisa de lugar assim para florir. E catleia também. Olha lá, ó. Hastes florais. Tá vendo? Então, ela precisa de sol para florir. Claro que não é aquele sol que fica sem sombrite. Mas, toda orquídea, ela se adapta muito bem ao cultivo da gente. Adriana Fonseca. Ela tá falando para mim que eu ainda não mostrei a estanhópia. se for a minha, eu já mostrei. Pode procurar aí, que tem vídeo aí. E, ó, vou falar uma coisa, hein. Foram flores lindas. Foram flores belíssimas. Lindas, lindas orquídeas. Se for a minha, foi. Agora, se for a do orquidário que eu falei que lá tinha... Parecia um arbusto, eu não vi mais lá. Eu não sei se eles venderam ou se eles levaram para o sítio. Porque, às vezes, leva, né? Eles têm sítio para cultivo. Às vezes, eles levaram para distribuir, para fazer mudas. Não sei. Eu não vi mais lá. Eu posso até perguntar, tá? Maria José Macena da Silva. Onde é esse orquidário? Ó, já vou te responder. Olha que linda. Esse orquidário, eu compro sempre no orquidário quatro estações, tá? Quatro estações. Ele fica na Avenida Sapopemba, tá? Avenida Sapopemba. Mas, assim, o número, eu não sei. Mas aí, eu vou... Meu filho, todo, gente, todo o vídeo... Deixa eu passar para cá. Todo o vídeo que faz, o meu filho deixa lá na descrição. É só você ir lá na descrição que você vai achar lá o endereço certinho, certinho. Tá bom? Gente, olha só. Esse aqui é o meu Dendróbrio Crisótocum. Eu amo essas mocinhas, gente. Olha o tamanho disso daqui, ó. Olha isso. Eu gosto de pegar uma sozinha assim, ó. Para a gente ver... Ó. Não parece uma menina, gente? Linda, né? Olha que cacho. Que cacho mais maravilhoso. Que cor, né? Cor maravilhosa. Ela estava no vaso, gente. Ela não ia para frente. Depois que eu coloquei ela aqui... Olha o que é raízes. Ó. Ela entocerou aqui, que virou uma coisa só. E é um cacho atrás do outro, ó. Poucos dias, ela deu dois cachos de uma vez só. Aqui e aqui atrás. Aqui, ó. Tá vendo? Aí agora, dessa vez, ela me presenteou com... Mas é um belo de um cacho. E elas são, assim, um espetáculo da natureza. Olha isso. Olha o tamanho, gente. Não é maravilhosa? É. É maravilhosa demais. Eu vou passar para cá um minuto, que meu tempo já está acabando. Ó. Quer ver o que eu quero mostrar? Essa aqui, ó. Essa aqui é a Comanara. Gente. Como dura. Agora que ela está começando a amarelar algumas. Ó. Olha isso. Agora, olha essa haste que está vindo aqui, ó. Linda, né? Olha aqui, ó. Os meus oncídios. Já, já, eles florem. Esse daqui é o oncídio onitorrinco. Agora, olha os outros, ó. Tanto de haste, né? Nossa, tá linda. Linda, linda, linda. Esse daqui, ó. É o meu twinklo. Mas pensa num bichinho demorado. Mas é demorado demais. Olha a minha tristeza de linda. Viu? Daqui é a minha riconstilles. Gente, mas tá linda. Nossa. Olha. Tá muito linda. Vamos ver quando que eu plantei ela aqui. Ai, deixa eu ver. Ai, não deu para me ver na plaquinha. Depois eu vejo e falo para vocês. Tá linda. Tá linda, linda, linda. Maravilhosamente linda. Ó. Espata. 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 Olha que beleza. Tudo lindo. Tudo lindo. E o tamanho desta haste floral aqui. Tá bom, gente? Então, eu respondi algumas coisas. Tá? Fica com Deus. Fica na paz. E até qualquer hora. Um beijo muito grande. Fui. Obrigado.